Ele tinha dado ele comigo de castigo. Por quê? Porque ele tinha dado ele colocou. Certo. E qual foi o castigo? Você ficou aonde de castigo? Da branca. Da cadeira. Da cadeira branca? Danilo, eu tô triste. Desculpa. Você tá achando engraçado? É Danilo. Não. Desculpa, mãe. Aí você ficou sentado na cadeira branca? E Igor? Ficou na cadeira azul. E José Miguel? O Iná. Quando eu falo. Desculpa, mãe. Eu sei quando é alta. E como é que você pede as coisas pra mãe? Mamãe, compra isso pra mim. É assim que você quer ganhar? Eu quero. Eu dou presente aqui e faz coisa feia? Não. Danilo. E tia Jace, você brigou? Com o Igor. E você? Brigou sim, porque o senhor estava de castigo. Então, tia Jace brigou com você. E o nome da outra tia nova? Como é o nome da outra tia? Porque... 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 Tia... Não, eu não sou a minha ideia. Nem porque... Ela não disse, não vai no requeiro. A tia Jace... Aí eu fui no requeiro. No final. Como é que é? Eu fui no requeiro. A tia Jace levou eu. Pra onde? No requeiro. Uma tia disse que você não ia pro requeiro. E a tia Jace levou pro requeiro. Foi isso? E você brincou no requeiro? Era pra ficar sem requeiro. Eu brinquei comigo. Era pra ficar sem requeiro. Com certeza era pra você ficar sem requeiro. Mas eu fui no requeiro, Igor. Quando eu vou. Hoje você fez tarefa de classe, Danilo. Danilo. Que mamãe fala pra você? Que o coração fica... Fica de que cor quando desobedece a Jesus? O coração preto. Se desobedecer a tia Jace, o coração fica preto. Preto. Desculpa, mãe. Então tem que pedir desculpa a tia Jace. Amanhã. Ivan vai pedir desculpa também a papai do céu. Porque senão seu coração vai ficar preto. Desculpa. O que foi que eu falei que eu não quero você fazendo isso na sala? A hora de correr não é dentro da sala. É no recreio. Ah, se você já estava correndo na sala, então é porque não quer ir pro recreio. Porque eu quero. Quer? Correndo, desobedecendo. O que foi que eu falei? Lá não é lugar pra correr não, Danilo. Desculpa. Mas Igor, correr no recreio. No recreio, pode. Dentro da sala, não. Por quê? Por que o quê, Danilo? Quem já se viu, Danilo? Olhe pra mim. Quem já se viu? Olhe pra mamãe. Quem já se viu correr de sala, de aula? Igor. Não pode. Igor, quem? Igor, quem? Igor, quem? Igor, quem? Ele correu. E você, Danilo Brandão? Tá certo? Não. Eu correi na sala. Vai ficar na blue chair? Não. Eu correi no paquinho. Eu correi, mãe. Certo. Eu vou conversar com a tia Jace amanhã sobre isso. Não. Você, hein, filho? Não. Gente, você tá dizendo pra mim que fez coisa rara? Desculpa, mãe. Me deixou triste você, viu? Não. Me deixou muito triste. Desculpa. O coração vai ficar surro, Judão. Mas Igor correu na sala. Mas você não é Igor. Não pode correr na sala. Você entendeu? Porque uma vez que Igor correu na sala. Você sabe que não pode correr na sala? Aí, Igor correu na sala. Mas você sabe que não pode correr na sala? Não. Pode correr na sala? Não.